Pessoal, vamos fazer tintura da erva botão juntos? Essa planta que você está vendo aí na imagem? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e eu quero fazer com você a tintura da erva botão uma planta maravilhosa e fantástica o nome científico Eclipta Alba vamos lá para fazermos juntos a tintura então? Para fazermos a tintura de erva botão nós vamos precisar da planta essa daqui é a erva botão Eclipta Alba olha, planta bem bonita, seca aqui eu tenho 25 gramas de planta vamos precisar de um álcool de cereais aqui ó, eu tenho meio litro de álcool de cereais álcool 70 e para você tornar o álcool 96 esse álcool aqui que nós utilizamos para você tornar ele um álcool 70 você pode colocar mais ou menos 740 ml de álcool, álcool 96 e 260 ml de água mineral água sem cloro, tá? aí você vai ter um litro de álcool 70 precisamos também de um pote de vidro eu estou reutilizando esse daqui ele foi lavado, esterilizado e esse pote de vidro já está marcado com o nome da planta e a data que nós estamos fazendo a tintura por que é importante pôr uma etiqueta? porque se você fazer mais de uma tintura você pode se perder qual planta você está fazendo e também na data nós precisamos deixar no mínimo 7 dias para que o álcool faça a extração eu gosto de deixar 10 dias então vamos considerar pelo menos 10 dias para o álcool fazer a extração o que nós vamos fazer então? nós vamos pegar essa erva botão aqui se você comprou com a gente a erva botão eu te aconselho a fazer o seguinte você vai colocar numa forma numa vasilha vai cobrir com um pano bem limpinho e você pode pôr no sol deixa lá uma hora no sol, duas horas para que as folhas fiquem quebradiças novamente ou você pode pôr num forno também não aconselho micro-ondas, tá? mas num forno você só aquece o forno coloca a planta lá dentro e pega aí você maceta para que essas plantas que fiquem bem miudinhas parecido com um pó para que ocupe menos espaço no vidro e a gente consiga colocar mais álcool, tá? e eu vou fazer isso eu vou colocar essa planta aqui vou dar uma aquecida nela eu vou quebrar ela e vou colocar no vidro e já mostro a vocês como é que ficou olha pessoal eu coloquei a erva botão aqui dentro 25 gramas de erva botão e eu acarquei o máximo que eu pude para acomodar, tá? agora o que nós vamos fazer? nós vamos pôr álcool de cereais 70 até cobrir dois dedos acima da planta tá bom? vamos fazer isso para mostrar para vocês como é que se faz muito simples nós vamos cobrir a planta vamos colocar álcool de cereais ó encheu vamos cobrir dois dedos aí ó dois dedos acima da planta fez isso agora o que nós temos que fazer? nós vamos tampar esse pote de vidro vamos colocar uma sacolinha nele e vamos colocar no armário no lugar escuro vamos deixar mais ou menos 10 dias, tá? se você tiver com muita urgência com 7 dias já pode filtrar mas eu gosto de deixar 10 dias então vamos tampar vamos pôr uma sacola escura em volta dele e vamos colocar no armário escuro e vamos deixar ele lá por 10 dias macerando fazendo a extração dos ativos da planta depois que passar 10 dias o que nós vamos fazer? nós vamos filtrar nós vamos coar e filtrar e vamos estar com a tintura pronta eu vou mostrar pra vocês como é que se faz tá bom? pra que não fique nenhuma dúvida vamos fazer isso agora pessoal depois que você que passou o prazo que deu 10 dias que está macerando a sua tintura você vai passar uma peneira assim ó passa na peneira pra tirar a parte mais grossa depois que passou vai cair num filtro assim ó um filtro de café e esse a peneira o filtro todos os utensílios que você faz tintura bom seria se você tivesse só pra fazer tintura um que não use na cozinha um próprio só pra isso tá? aí a tintura caiu aqui dentro ela vai filtrar ela filtra bem devagar depois que filtrou vai cair no seu caneco no seu depósito né? o que que você vai fazer? a tintura está aqui dentro você vai colocar numa garrafa de vidro escura pode ser garrafa utilizável como essa daqui ó essa daqui ó era uma garrafa de vinho mas foi lavado foi jogado água fervendo em cima foi higienizado esterilizado certinho o que que você faz? você coloca a sua tintura aqui dentro essa tintura vai ter validade de mais ou menos um ano diz que pode ser até dois quando é planta é planta seca mas eu gosto de dar um prazo de um ano tá? então você vai colocar a data e o nome da planta né? a data e o nome da planta pra que você tenha a validade dela se passar um ano você descarta e faz outra se você não utilizou e depois que está aqui você vai guardar esse litro o que você estiver utilizando num lugar escuro tem que ser num armário dentro de uma pia não precisa ser na geladeira mas tem que ser num lugar escuro tá? não deixa na claridade porque a claridade faz com que os princípios ativos degradem e como é que você vai utilizar? dessa garrafa aqui você vai colocar num conta gotas assim ó você põe num conta gotas e você vai pingar a tintura dentro da água a dosagem gente é muito difícil a gente falar de dosagem tá? é mais mais ou menos entre 30 e 40 gotas você já faz um tratamento com excelência mas é muito difícil é algumas precauções que você deve ter né? é crianças muito pequenas não deve se usar sem o acompanhamento do pediatra mulheres grávidas devem ter cuidado ao utilizar pessoas que tem bradicardia tem que ficar atento essa planta também ela abaixa a pressão então se você tem a pressão muito baixa você tem que ficar atento então é difícil nós falarmos de como você vai conduzir o seu tratamento tá? eu tô ensinando você a como fazer a tintura conduzir um tratamento tem que ter uma anamnese tem que saber exatamente qual o problema que você está tratando se você está utilizando só essa planta né? vamos dizer que você vai utilizar a erva botão para tratar depressão porque a erva botão também é uma planta antidepressiva você vai estar utilizando erva botão e a ruira salsa duas plantas que baixam a pressão então você tem que ter cuidado né? tem que ter cuidado é uma planta que é muito boa para também para tratar osteoporose osteopenia é muito bom mas ela também diminui a frequência cardíaca né? então quem tem o coração fraquinho com os batimentos muito fracos tem que ficar atentos a utilizar então é difícil nós falarmos de dosagens e posologia num vídeo tá? mas você sabendo fazer aí você tem que ir testando e utilizando começa com a dosagem menor e pode ir subindo se for necessário tá? não exagera muito cada pessoa é única né? e é assim que você vai fazer o seu tratamento assim que você vai utilizar essa planta essa tintura que nós estamos fazendo hoje nós vamos utilizar para tratamento do colesterol muito elevado nós vamos utilizar a tintura da erva botão a tintura das folhas do abacateiro e também do dente de leão essas três plantas eu vou utilizar para um tratamento do colesterol então essa aqui é uma planta que vai fazer parte de um composto e quando eu for indicar para o meu cliente para ele utilizar a tintura nós vamos utilizar três plantas juntas então é diferente então eu vou recomendar para ele utilizar 40 gotas dessas três plantas né? mas o teu caso eu não sei eu não posso falar porque eu não conheço o teu caso tá bom? mas a tintura você faz você vai pôr no conta gotas você pinga na água e você toma e você vai ver que essa planta é maravilhosa é uma planta antidepressiva é uma planta ansiolítica é uma planta antioxidante ajuda a controlar pressão ajuda a controlar diabetes ajuda na osteoporose ajuda na osteopenia é uma planta fantástica analgésica também então para os problemas no fígado inflamações esteatose colesterol é uma planta fantástica tá? a erva botão é... mas é isso aí pessoal se você quiser comprar plantas com a gente nós estamos com um problema no nosso whatsapp né? mas estamos com o segundo whatsapp o número vai eu vou deixar aparecendo no vídeo os dois números tá? um deles está com um problema eu tenho que acertar resolver esse problema e se Deus quiser logo nós vamos estar com o nosso whatsapp funcionando de novo mas vou deixar uma segunda opção aí pra você se você quiser falar com a Larissa precisar de plantas fala com ela tá bom? se você quiser fazer um curso de fitoterapia e aprender a fazer tintura fazer pomada fazer chás conhecer plantas também vai ter uma vai ter um link nos comentários pra você aprender a fazer todas as tinturas que eu estou ensinando e também a conhecer esse curso de fitoterapia que é um curso que nós estamos recomendando que é bem baratinho é bem em conta mas te ajuda muito tá certo pessoal? eu peço a vocês ore a Deus por mim que eu vou orar a Deus por vocês também usa plantas medicinais elas irão te surpreender eu peço a Deus Obrigado.